MÚSICA 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 Olê, olê, olá Eu quero ver essa galera balançar Olê, olê Olê, olê, olá Eu quero ver essa galera balançar Todo mundo! Olê, olê Olê, olê, olá Eu quero ver essa galera balançar Ei 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 Aí galera, pra terminar mais uma vez Olê, 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 olá Eu quero ver essa galera balançar Olê, 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 olá Eu quero ver essa galera balançar Olê, olê, olê